Música Permitem que qualquer coisa entre nessa cidade. Vamos voltar para Santa Fé. E você, fique na diligência. Não estamos em Santa Fé, Gruder. Quem pediu para se intrometer? Tomarei conta das coisas enquanto o xerife estiver fora. Por que todos o tratam assim, pai? Bem, é um pouco difícil de explicar, filho. Alguém que é estranho ou diferente geralmente é discriminado. Mas por quê? Por ignorância. O senhor pode escolher. Ou bebe isso, ou te enfio o goela abaixo. É, você vai ficar bem satisfeito. Gruder. Só queria te lembrar. Ele está desarmado. Se atirar nele, será assassinado. Os homens pagam por isso, Gruder. Tudo bem. Isso é porque ofereci minha carta para o duelo. O que quer dizer com duelo? Tudo deve ser feito corretamente. É um negócio sério para um homem matar outro. Merece respeito. Nove. Dez. Tenha calma. Não atire. Quem portar esta arma está livre para atirar no rival após dez passos. A qualquer hora que ele escolher. Não veremos Gruder por muito tempo. Eu devo a você mais do que posso pagar. Obrigado, Fred. Até a próxima, Fred. Até a próxima, meu amigo. Adeus, Fred. Mark?